A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Amém. Lá onde eu não posso ver, onde não posso estar, tem pessoas que eu não posso ajudar. Seus problemas resolver, mas eu sei que posso orar. Meus demores e aflições, minhas decepções, aprendi a colocar minha vida sobre altar, então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Lá onde eu não posso ir, Deus prometeu me socorrer quando eu perdi. A oração cruziou o louco a Deus, onde foi que seu poder, que quando descobre o coração, tudo pode acontecer. Sou lavado e remido, não preciso temer, pois o sangue de Jesus tem que ter o poder de me fazer entrar na presença de Deus. Não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus. A oração cruziou o louco a Deus, onde foi que seu poder, E quando estou em oração, tudo pode acontecer. A oração cruziou o louco a Deus, onde foi que seu poder, A oração cruziou o louco a Deus, onde foi que seu poder, E quando estou em oração, tudo pode acontecer. A oração cruziou o louco a Deus, onde foi que seu poder, Este mundo não conhece o que é amor, Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de cinco minutos daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. e juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Viz-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, O amor verdadeiro que o homem pode ter. Jesus nos põe com seus braços e ternura, Falei com seus braços e ternura, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ver. Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ver. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Hoje é um grande dia, é dia de louvar. Louvemos a Jesus que está neste lugar. Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá. Perceba Jesus, Ele quer te abençoar. Vem ao todo já, a Jesus vamos louvar. Aceita o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Hoje aqui estou para te louvar. Por tantas maravilhas vou sempre me amar. Tua obra em minha vida vou anunciar. Obra de alegria e alegria que aceitar. Vem ao todo já, a Jesus vamos louvar. Aceita o Salvador, Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Amém. Amém. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos. todos aqueles que estão nos assistindo nesta tarde, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para a nossa edição semanal, onde apresentamos, como sempre, os vídeos, ou alguns dos muitos vídeos que recebemos de todo o Brasil, com as participações da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, 15 horas, 21 de agosto, já, o tempo está passando realmente muito rápido, mas nós sabemos que isto é profético, né? E nós temos hoje conosco aqui a presença de dois amigos, o pastor Bichal Cruz, que é coordenador da região de São João de Meriti, meu companheiro, muito bom tê-lo aqui conosco, bem-vindo. A paz do Senhor, o pastor Walter, os nossos irmãos que estão nos assistindo, ficamos muito felizes em retornar aqui e continuar esse trabalho que tem sido glorioso para a nossa vida, o aprendizado da Palavra do Senhor, a Palavra revelada, a Palavra viva, que tem chegado aos nossos corações. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Glória, Jesus. Temos aqui também o jovem Felipe Gomes, que é da Igreja de Jardim Meriti, da região do Pastor Bichal. Muito bem-vindo, a paz do Senhor, bom recebê-lo. Amém, pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor, os nossos irmãos que estão nos assistindo. Uma grande satisfação poder estar aqui com os irmãos. É muito bom, meus queridos, porque nós estamos trazendo a cada programa a participação de companheiros das mais diversas regiões, jovens, senhoras, até mesmo trouxemos a participação de uma criança que está aqui com os seus pais. Isso é muito bom porque, além de nos edificar, mostra como nós estamos integrados em relação ao projeto que o Senhor tem revelado para nós nessa última hora, não é verdade? Você, como jovem, o que você percebe no dia a dia dos jovens que estão engajados nesse trabalho, Felipe? Isso tem sido um aperfeiçoamento muito grande nas nossas igrejas. Especialmente, a gente pode dizer que o Senhor tem operado grandemente, muitas revelações, muitas coisas que nós estamos alcançando assim, não é por um acaso, mas é porque o Senhor tem revelado de uma forma maravilhosa o seu povo. Muito bom, muito bom. Alguma observação, meu companheiro? Nós vemos o crescimento, o crescimento doutrinário, porque quanto mais nos aprofundamos na palavra do Senhor, no estudo, há uma operação do Espírito Santo em gerar comunhão e isso alegra o coração da igreja. É uma igreja que está aprendendo, são coisas simples, mas são profundas. A igreja vai aprendendo e ela vai se posicionando diante de um mundo que o nome do Senhor vai sendo glorificado. Verdade, verdade. E vejam que o que vocês estão colocando aqui, como testemunho, vai exatamente ao encontro dos assuntos que foram tratados no último seminário para pastores e obreiros. Exatamente como estamos definidos, gente, um mundo que está também definido nas suas posições e nós não estamos enganados, não é? Estamos seguros na doutrina, naquilo que o Senhor tem nos mostrado. Tem sido realmente uma grande bênção, não é isso? Exatamente. Muito bem. Vamos começar o nosso trabalho então? Vamos lá. Nós estamos então estudando, temos como tema, a igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão. O assunto base está relacionado ao primeiro capítulo. Estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da igreja nos seus primeiros passos, ou seja, no seu momento inicial. Quando falamos da lei no Velho Testamento, da graça no Novo Testamento. E o texto base, conforme já temos visto, está em Cantares, capítulo 1º, dos versos 2 ao número 7. Então, baseado neste tema, vamos à nossa primeira pergunta, que diz assim, lendo Cantares, capítulo 1º, verso 7, qual o significado profético da expressão meio-dia? Temos duas respostas, a jovem Mayara Marcela, do Maranhão, e a jovem Juliana Ferreira, de Piumi, ou Piumi, Minas Gerais. Vamos prestar bem atenção nessas participações. Em Cantares, capítulo 1, verso 7, diz assim, Bom, o significado profético da expressão Significado profético da expressão meio-dia descreve a arquitetura da doutrina nos nossos dias atuais, onde não há mais local ou espaço para as sombras do Velho Testamento. Toda a doutrina já foi instituída, eliminando toda a aresta de dúvidas, pois o sol da justiça já está refletindo no centro das nossas vidas, eliminando toda a sombra. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós então tivemos as duas primeiras participações relativas à primeira pergunta. E é bom lembrarmos que já há muitos anos o Senhor começou a revelar em nosso meio muitas coisas profundas e maravilhosas acerca do livro de Cantar de Salomão. O pastor Michel lembra muito bem disso, convivemos desde o princípio, quando o Senhor começou a mostrar os detalhes deste livro. Talvez o jovem Felipe não se lembra, porque ele devia ser pequeno na época, não é isso? Mas hoje o Senhor tem mostrado coisas além daquilo que nós tínhamos antes alcançado, aonde o enfoque diz respeito ao momento profético atual que a igreja está vivendo. Então, baseado nisso, eu queria saber se vocês têm algum comentário a fazer. Michel, algum comentário? Felipe? Fala, Michel. A profundidade que o Senhor tem se mostrado no livro de Cantar, apesar de termos até um conhecimento, mas houve algo novo no nosso meio. Algo que tem sido estabelecido pelo Senhor para justamente esse momento profético da igreja. um amor, onde o Senhor até mesmo estabelece uma doutrina que ela é imutável, mas ela está como o sol do meio-dia, ela está estabelecida, não tem como alterar, e as coisas vão agindo no coração da igreja, a igreja vai tomando aquele conhecimento e o livro manifestando esse grande amor, essa intimidade, essa glória que está no meio da igreja. Isso é profundamente maravilhoso para viver essa experiência no livro de Cantar. É verdade, realmente muito bem observado. E você, Felipe? Dentro disso que os irmãos acabaram de colocar, muito bem colocado pelas nossas irmãs, esses indivíduos que acabaram de ser passados, um detalhe muito interessante que foi colocado a respeito sobre as sombras do Antigo Testamento, aquilo que ficou para trás, aquilo que está relacionado com a lei. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos disse certa vez que Ele não veio para destruir, mas para cumprir, porque tudo já estava apontando profeticamente para o Senhor Jesus. Então, a igreja tem gerenciado esse momento na doutrina, ou seja, o legado que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. É isso mesmo. Maravilha. É isso mesmo. Lembrando que quando eu falo que Ele veio para cumprir a lei, Ele veio para encerrar porque é o perfeito. Aquilo que é perfeito, que encerra e conclui todas as coisas. Não é isso? Muito bom. Muito bom, meus queridos. Vamos, então, à nossa próxima pergunta. A pergunta de número 2. Ela diz assim, Na expressão, Por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? O verso 7. Qual o posicionamento profético da igreja nos dias de hoje? Então, nós temos mais duas participações. A senhora Josilda Andrade, de Porto Seguro, Bahia, e o obreiro que participa sempre conosco aqui, Patrick Teixeira, de Caetité, da Bahia, também. Vamos, então, assistir. O posicionamento profético para a igreja dos dias de hoje é uma igreja que colocou seus pés nas pisaduras do Senhor. Uma igreja que vive por fé, não por vista. Ela vive doutrina. É uma igreja amadurecida. É uma igreja que ela sabe muito bem que ela tem que estar pronta. Ela já está preparada para a volta do Senhor Jesus. Uma igreja comprometida com o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Israel falhou e, por isso, não alcançou a graça, ficando apenas na lei. A igreja infiel errou e abandonou o caminho, perdendo a graça. A igreja fiel dos dias de hoje alcançou pela graça a doutrina que está definida para este momento. Em função do seu posicionamento profético no caminho e perante a doutrina alcançada, a igreja fiel se tornou a portadora e responsável pela grande mensagem mundial para este momento, que é Maranata. O Senhor Jesus vem. Assim, a igreja fiel não pode vacilar, não pode errar na sua grande missão diante deste momento decisivo. Ela discerne que está chegando ao final da sua caminhada para o encontro com o noivo Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais duas participações muito boas, não é? Da nossa irmã Josilda, do nosso companheiro Patrick, sempre presente. E, certamente, isso nos chama atenção a detalhes que vão ficando cada vez mais nítidos para nós. Filipe, alguma observação, meu querido? Um detalhe interessante é como a igreja não pode errar. Ela é portadora dessa mensagem. Uma coisa interessante, quando nós vemos, por exemplo, nesse texto de Cantares, por que razão seria eu como que erra os pés dos rebanhos? Por que motivo a igreja vai errar nesse momento? Um detalhe interessante também é que, lá em Provérbios, se nós formos ver, Provérbios 4, diz o seguinte, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Ou seja, a igreja está caminhando rumo à eternidade. A igreja tem um trajeto para percorrer, ela tem uma mensagem a ser dita. E por que razão a igreja iria, digamos assim, errar esse caminho? A igreja iria deixar esse trajeto. Nesse texto, inclusive, no versículo 19, nós podemos encontrar, por exemplo, que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem nem aquilo que tropeçam. Então, a gente vê um mundo, um mundo de hoje em dia, um mundo atual, totalmente perdido, desordernado, sem uma direção, sem uma solução para os problemas que se encontram, mas a igreja fiel, a noiva, a amada, como é retratada aqui no livro de Cantares, ela tem uma resposta para esse mundo. Ela tem uma mensagem para ser dita. Isso mesmo. Muito bom esse rapaz aqui da zona sul. Esse é nosso irmão querido lá. Não haverá falhas na igreja. Isso que é importante. A igreja está distante do pecado. A igreja está vivendo uma doutrina perfeita, uma doutrina imutável. O Senhor estabelece, derramado o Espírito Santo lá atrás, preparou uma igreja que ia sair para o mundo, e hoje o Senhor está fazendo algo glorioso. Derramado o Espírito Santo para uma igreja que vai sair para a glória, ela não vai falhar. Porque o que está esperando a igreja é algo imensurado. É algo maravilhoso. Então, ela tem a certeza. Nós vencerámos. Já estamos, já vencemos. Nós já vencemos. Através da doutrina, através do ensino, através de negar o pecado. A sociedade está contaminada, não é, pastor Val? A sociedade, ouvimos muito isso no último seminário. A sociedade, ela entrou numa contaminação de valores mudados, mas o Senhor estabeleceu o Seu valor. E o Seu valor está na Palavra, está na Bíblia, está na doutrina, na Palavra Viva. Isso é importante. Isso me chamou a atenção para um detalhe, viu? Filipe, Michel. Uma expressão. Preste bem atenção. O que sedimenta o caminho da igreja é a doutrina. O que pavimenta, não é? O que firma, o que define o caminho da igreja é a doutrina. E nós sabemos aonde nós vamos chegar. Louvado seja o valor. Louvado seja o valor. Louvado seja o valor. Louvado seja o valor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Nossa próxima participação. Nós temos aqui na pergunta de número 3, Leandro Cantares, capítulo 1, verso 8. De que forma profeticamente o Senhor Jesus, o noivo, responde à igreja, a noiva, e a identifica naquele período? Mais duas participações. A senhora Luciane Alves, de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela é surda, vai responder com a ajuda de intérprete. E a senhora Valéria Cardoso, de Gaspar, Santa Catarina. Vamos assistir com atenção. Encantados, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus olha para as nossas vidas, para a igreja, como uma mulher formosa, bonita, com identidade única. No momento das provações, ela não se abate. A sua identidade, ela não perde. Porque ela guarda no seu coração a doutrina que é revelada pelo Senhor. Conforme a palavra de Deus nos ensina. Em Cantares, capítulo 1, versículo 8. A paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja, ela é identificada porque ela é formosa, porque ela é única e porque ela é bela. Ou seja, ela é identificada pela sua doutrina. E a igreja, independente das lutas, independente das provações que vêm, ela não se afasta da doutrina e ela não perde a sua identidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Retornando, então, meus irmãos, de mais duas participações, queremos deixar aqui a nossa saudação para a nossa irmã Luciane, Surda, fez ali a interpretação em Libras. E a todos os nossos irmãos que têm trabalhado com esse projeto de acessibilidade ao longo dos anos, um abraço nosso especial e reconhecimento por esse trabalho tão importante. Então, vamos ver agora o que os companheiros têm a comentar. Pastor Bichal, Felipe, o que vocês têm a dizer? Nossa irmã Luciane, ela fez umas colocações maravilhosas, né? A formosura da igreja. Essa formosura, ela é identificada pelo Senhor. E como se alegra no coração do Senhor, ver uma igreja que é formosa, que é bela, que ela é usada nos dons, que ela trabalha na evangelização. todo esse aspecto doutrinégico vai sendo inserido pelo Espírito Santo no coração. Isso dá formosura. E ela não vai mudar porque a luta se levantou. Não, ela vai permanecer nela. Ela não vai perder a forma. A forma dela é beleza. Ela é identificada pela beleza. O Senhor é da eternidade, pastor Bão. E vê a beleza da igreja, alega o coração de Deus e vê as bênçãos do Senhor. E logo o Senhor vai sendo glorificado. Muito boas colocações a nossas irmãs, Senhor. Muito obrigado a você também. É interessante esse detalhe quando se diz, muito bem colocado pelas nossas irmãs, pelo pastor Michel. É interessante essa expressão formosa. Interessante que em todo livro de Cantag, com certeza, provavelmente, nas próximas Escola Bíblica Dominicana, com toda certeza, nós vamos estar estudando esse assunto de forma mais profunda. E com certeza o Senhor vai estar revelando para nós a respeito dessa característica da igreja que é formosa. Interessante, né? Formosa, ela tem a forma do seu noivo, do seu amado. Pouco tempo atrás... Exatamente. Pouco tempo atrás nós estávamos trabalhando a figura de Abzac. Eis que as muito formosas, aquela que cuidou ali do rei Davi, que esteve tomando conta dele ali nos últimos dias, ela se manteve presente, ela aquecia o rei, ou seja, que fala de uma intimidade e a formosura, né? Como os irmãos, né? Já acabaram de pôr, né? Uma coisa nós podemos dizer. Até mesmo para os nossos irmãos, aonde vocês estiverem, onde nós estivemos, né? Nós estaríamos transmitindo essa forma, essa forma que a igreja fiel, ela possui, essa formosura que só a igreja fiel ela tem para transmitir ao mundo. Porque ela, de certa forma, a gente pode colocar assim, ela emite a imagem do seu Salvador. ela não se conforma com as coisas que são desse mundo, mas ela se conforma com o seu amado. Maravilha. E, Felipe, diante dessa colocação, pastoral, é uma glorificação da igreja. É verdade. É uma glorificação. E quando o coração do Senhor alegra, a igreja glorifica, o Senhor vai operar. A igreja está segura. Louvado seja o nome do céu. Amém. Louvado, bendito. E exaltado seja o nome do nosso Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos louvar o Senhor, porque no próximo bloco vamos ter a participação aqui de mais dois irmãos. Vamos ter a participação aqui do Anderson e da Juliane, um casal jovem que atua na obra já desde muito cedo, não é isso? São jovens ainda e estarão aqui participando conosco desta mesa. São da região também aqui do Pastor Michel. Então, eu quero agradecer a participação do nosso companheiro aqui mais uma vez, abrilhantando esse trabalho. Muito obrigado. Ficamos com muito alegria estar junto aos irmãos, o Pastor Walter, nosso representante aqui no Rio de Janeiro. Fico muito feliz de estar com o Felipe, vendo que a obra tem crescido, vendo que essa obra é formosa. Que maravilha. É bom estar aqui, bom estar nessa comunhão junto dos irmãos. Um abraço a todos. Muito bom. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos procurar a oportunidade de você retornar aqui para estar conosco mais vezes. Satisfação imensa poder estar aqui e desfrutando dessa grande bênção que o Senhor tem proporcionado não só para nós, mas para toda a igreja. A verdade. Todos desfrutam dessa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um breve louvor. Cante em sua casa, louva o Senhor, ele se agrada do louvor que ele mesmo da eternidade nos tem revelado. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Enquanto a Salvador eu livro lê Meus olhos venham e te quero ver Da ver a letra além a ti, Senhor Eu busco a ti, Jesus meu redento Abre e ama Jesus Batiste o pão Satisfazendo ali a multidão Da vida ao bom és tu Vem, pois assim Satisfazer Senhor a mim a mim Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Como sempre falamos, como é bom louvar o nome do Senhor. E conforme eu disse no bloco anterior, estão conosco aqui agora um casal jovem, na obra desde cedo, trabalhadores, participantes, ativos, que é o Anderson e a Juliane. Muito bom tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Amém. Amém? A Juliane trabalha no grupo de acessibilidade de SUS, isso como intérprete. Já há quantos anos, Juliane? No grupo de livro a gente ficou em torno de 5 anos. 5 anos. Muito bem. No Maranhão de Pedro do Rio está ali trabalhando ativamente como seu esposo também. Isso. Trabalhamos mais ou menos desde 15, 14, ou um pouquinho mais, um pouquinho depois, né? 17 anos. 17, mais ou menos. Foi ontem. Foi ontem. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que nos alegra? É quando olhamos, um testemunho simples desse, o tempo que trabalham ali, e a alegria que se estampa no rosto de vocês. é uma grande bênção. É uma grande bênção. Muitas bênçãos, né? Nós conhecemos lá, inclusive. Olha, jovens. Frequente seminário, viu? Muito bem. Vamos trabalhar? Amém. Vamos lá, então. Próxima pergunta, de número 4. Onde está a doutrina que fala sobre a figura de Jesus como o caminho? Cite o verso. Temos duas participações. o varão Eli Araújo, de Cacoal, Rondônia, e o diácono Edivan Silva, de Souza, da Paraíba. Vamos assistir. Está no verso 8 de Cantar de Salomão. A doutrina está na pisada das ovelhas, porque a pisada das ovelhas fala do caminho, que é o próprio Senhor Jesus. É um caminho que já foi estabelecido na eternidade por Deus para a salvação das nossas vidas. E nós devemos seguir este caminho, que é a pisada das ovelhas, porque nós vamos estar junto aos pastores. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. E Ele que tem nos conduzido nessa última hora para a eternidade. Nós não podemos desviar do caminho, porque Jesus, Ele não é os caminhos. Jesus, Ele é o caminho que leva o homem para a eternidade. O caminho, Ele é reto. O caminho, Ele não tem desvio. Basta somente nós olharmos para o caminho e nós estaremos preparados para o grande dia do arrebatamento. Rapaz, o Senhor. O versículo é o versículo 8. A resposta, o caminho é pelas pisadas das ovelhas das ovelhas. Segue o caminho, Jesus, seguindo as ovelhas, se encontra o pastor. Amém? A paz do Senhor. Amém, meus queridos. Assistimos com atenção as duas respostas muito boas, bem colocadas. E vamos começar, vamos primeiro, pela jovem senhora. Isso não é isso? Isso. Pode falar, meu irmão. Como o irmão ele falou, Jesus é o caminho, e a doutrina está justamente no versículo 8, que fala pelas pisadas das ovelhas. As pisadas das ovelhas seguem o pastor, e o pastor, o caminho do nosso único pastor é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor e o único caminho que nos fundos até a eternidade. Muito bem colocado. É verdade. E ele fez uma colocação interessante, porque ele diz assim, Jesus é o caminho que não tem desvio. Nessa última hora, nós temos visto que muitos têm se colocado com doutrinas que não são doutrinas que estão fundamentadas na palavra, mas são desvios doutrinários. Esse foi até um dos assuntos do último seminário de pastores, de um Jesus. E a igreja precisa estar preparada. Para ela estar preparada para vencer esses desvios doutrinários, ela precisa estar fundamentada na palavra. E quando ela assim faz, ela vence. Ela conhece o caminho, conhece o seu pastor, e vai chegar segura ao seu destino. Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa a colocação de vocês, realmente. É exatamente esse o entendimento e a experiência que nós temos vivido. É verdade. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta, então. A pergunta de número 5. E ela diz assim, qual a aplicação profética na vida da igreja do que lemos no verso 9? As éguas dos carros de faraó te comparo, ó amiga minha? Temos a resposta do pastor Eduardo Rodrigues, de Palhoça, Santa Catarina, participante ativo conosco, e do obreiro Jandresson Batista, de Gaspar, também de Santa Catarina. Preste bem atenção. Meus irmãos, as éguas do carro de faraó, elas tipificam hoje a igreja fiel do Senhor, a igreja que ela não recua diante das batalhas. Uma das características das éguas dos carros de faraó, elas eram adestradas para a batalha, elas não recuavam diante de nada, elas corriam, elas tinham uma direção, a mesma coisa que a igreja hoje tem essa direção do Espírito Santo. Meus irmãos, ela está estabelecida, elas não recuavam diante de nada, e meus irmãos, elas eram adestradas, então a velocidade que elas imprimiam e juntamente com o ataque do cavaleiro era muito forte, elas não recuavam diante de nada. Assim também, meus irmãos, é a igreja do Senhor, ela tem um compromisso com a revelação, ela tem um compromisso com o Senhor, ela não recua diante das batalhas, mas ela segue firme diante do projeto que o Senhor tem estabelecido. Amém? A paz do Senhor é tudo. Profeticamente, ele está dizendo a uma igreja que ela é forte, ela não desiste das lutas, das batalhas, das adversidades que têm se levantado contra ela, porque, como as éguas de farol, elas eram treinadas a não parar diante da batalha, diante da guerra, diante dos barulhos, dos ruídos, independente daquilo que se levantava contra aquelas éguas, elas não paravam, mesmo feridas, elas iam até o objetivo dela. Assim também é a igreja fiel, independente do que se levanta, independente do que acontece, independente dos ruídos, dos barulhos, dos sons que vêm se levantando para tirar a atenção dela, ela não para. Ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela vai até a morte. Assim como diz em Apocalipse 2.10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Assim é a igreja fiel, que ela vai até a morte. Como Paulo diz em uma de suas cartas, que ele tem um alvo, ele tem um objetivo, e este alvo é o Senhor Jesus. Este alvo é a eternidade, e a igreja, ela não desiste, ela não para, enquanto ela não chega a este alvo, a eternidade. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos de volta. Um abraço ao nosso companheiro, o pastor Eduardo, sempre com participações muito boas. Um abraço ao obreiro Janderson também. Muito bom ter a participação dos nossos irmãos de todo o Brasil envolvidos nesse trabalho. E agora eu queria ouvir os comentários de vocês, então. O que vocês têm a dizer? Amém, pastor. Muito boas as colocações dos nossos irmãos. E quando nós lemos, o Senhor comparando a noiva, as éguas de faraó, você pode pensar assim, olha, comparou as éguas, na letra, nós não entendemos, mas na revelação nós observamos que as éguas de faraó elas tinham algumas características, dentre elas que elas eram formosas, elas se destacavam pela sua beleza. E a igreja, como o jovem Filipe falou, como foi comentado nas demais perguntas, ela se destaca pela sua beleza. E uma outra característica das éguas é que elas eram adestradas, elas eram obedientes, elas obedeciam o comando. E a igreja fiel dessa hora, ela obedece aquilo que é a doutrina, aquilo que são as orientações do Espírito Santo. E as éguas de faraó, elas tinham um alto valor. E a igreja, ela tem um alto valor, porque por ela foi pago um grande preço, que foi o que surgiu na igreja. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Uma grande característica delas também era o fato delas que elas não recuavam. Nessa última hora, este é o grande segredo para a igreja vencer. Existe até um texto em Hebreus que diz, o justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verdade. A igreja, nessa última hora, ela não pode recuar, ela não pode se desviar do seu caminho, mas ela tem que continuar no seu objetivo. Uma outra característica interessante, geralmente, elas vinham com materiais equipadas com ouro, prata, bronze. Bronze fala ali da justificação, ela foi justificada, seu pecado foi justificado, a prata fala da salvação, a limpeza da palavra revelada e o poder do Espírito Santo que hoje opera na igreja. Então, nós vemos todas essas características, não foi por um mero acaso que Salomão, inspirado pelo Senhor, ele fez essa comparação, porque hoje a igreja vive justamente destes elementos. Maravilha, maravilha. O Senhor trata as coisas no detalhe. É verdade. E guarda os seus segredos para o fiel, porque através destes segredos, mistérios revelados, é que a nossa fé, a fé que vem do alto, da eternidade, que a gente tomou conta do nosso ser, ela é robustecida, não é? Para que possamos voltar para o lugar que o Senhor nos preparou. É verdade. E quando o Senhor fala em mistério, por exemplo, no versículo 8, ele diz assim, se tu não sabes, é o noivo falando para a noiva, a noiva, ela precisa que o mistério seja revelado para ela. Ela não está, ela não tem, naquele momento, enquanto não tiver a operação do Espírito Santo, ela não tem o segredo. Mas quando há a operação, ela conhece o segredo. Quando ela conhece esse segredo, ela é então a mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas das ovelhas, ou seja, ela conhece aí o caminho, nós temos aí uma doutrina também que é a doutrina da salvação, e apacentas as suas cabras junto às moradas dos pastores, é corpo. Ou seja, nesse versículo nós temos três doutrinas, revelação, salvação e corpo. Maravilha, maravilha. O nosso Deus é um Deus de detalhes. É verdade, verdade. Os segredos sendo revelados, fortalecendo a igreja, preparando a igreja para esse momento da partida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus e irmãos, a nossa próxima pergunta, sempre dirigida à classe de crianças, intermediários e adolescentes. Diz assim, lendo Cantares, capítulo 1, verso 6, faça uma comparação do que está escrito, não olheis para o eu ser morena, com o que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2. Temos as seguintes participações, a criança Maria Andrade, aqui do estado do Rio de Janeiro, o intermediário João Suzano, também Rio de Janeiro, a intermediária Noemi Braga Campos, Suzano, São Paulo, a intermediária Alícia Rocha, de Luizburgo, Minas Gerais, e o intermediário Bernardo Montenegro, aqui também de Magé, no Rio de Janeiro. Vamos assistir com toda atenção essas participações, porque elas alegram muito o nosso coração. O Senhor é o sol da justiça, a paz tem a Jesus e a amém. O Senhor é o sol da justiça, a paz tem a Jesus. A igreja é fiel à Nurina, porque ela alcançou a graça do Senhor, quando o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, resplandeceu sobre ela, a paz do Senhor Jesus. Em Catares de Salomão, versículo 1 e 6, não olheis para o ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, porque o sol é Jesus, e a igreja resplandeceu pela graça. Todos a parte do Senhor Jesus. Não olheis para o ser morena, se refere a não se apegarmos as coisas do mundo, nem a nossa cor, pele, nada externo. Pois, como relata em Malaquias 4, 2, o Senhor olha para o nosso coração, e sendo puro, seremos salvos. A paz é o Jesus, irmãos. Meus irmãos, como não jubilarmos, né? De tanta alegria, de vermos a participação dessas crianças, né? É verdade, é verdade. O melhor momento da gente falar é a igreja, lá com nossos corações. Sim, e vejam que tiveram o cuidado de fazer o microfonezinho, né? O logotipozinho da Cias. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o Senhor, porque, por exemplo, esse trabalho não tem dado frutos, né? Nós vemos o cuidado das professoras, né? E até glorificamos o Senhor, porque somos também resultado desse trabalho, né? O trabalho que foi feito, né? Isso. Futuramente nós vamos ter pastores, senhoras de frente, novos professores, né? É verdade. É uma geração, a geração eleita. Isso, né? Bom, eu vou dar prioridade aos comentários, né? Certamente. A sua jovem esposa. Amém, amém, amém. Como professora também, e a experiência que tem desde pequena também, não é isso? Na casa do Senhor. Então, minha querida, é com você. Amém, pastor. Nós vemos que a pergunta, ela tem uma profundidade, né? Não é uma pergunta simples, é uma pergunta profunda. E as nossas crianças, elas responderam sem dúvida, sem hesitação, que o Senhor Jesus, ele é o sol da justiça. E eu ser morena, foi o sol que resplandeceu sobre a igreja, né? O sol fala da revelação, né? Do Senhor Jesus que resplandeceu, e ele deixou uma marca na pele da esposa. E hoje, a igreja, essa revelação, ela nos traz o quê? As doutrinas do Senhor, que deixam uma marca, uma característica aparente na igreja. Então, quem olha para a igreja, quem olha para as nossas crianças, elas veem o quê? Uma marca. Essa criança é diferente. Essa criança, já desde pequena, ela tem a marca de Cristo, ela tem a marca da igreja fiel, a marca que vai levar-nos para a eternidade com o Senhor. E isso é muito importante. Desde pequeno, nós já sabemos que nós somos diferentes. Nós temos a marca de Cristo e só de olhar, aquele que está do lado de fora, ele vê, ele identifica. Maravilha, é um testemunho, né? É, e a profundidade do entendimento deles é muito interessante. O Bernardo, o intermediário Bernardo, ele disse uma frase, que eu até anotei aqui, para não esquecer. Sendo puro, seremos salvos. Maravilha. Isso é uma doutrina, né? Porque muitos hoje dizem, né? Através de justos doutrinários, que você vê como está e permaneça como você está. Mas a salvação é uma mudança, uma conversão de vida. Então, só de ver um intermediário, uma criança de oito, nove anos, com esse entendimento, nós glorificamos ao Senhor. Porque é alguém que vai crescer e vai anunciar também esse evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Glória a Jesus. É o entendimento de salva, de santificação, né? Exatamente. Maravilha. Muito bom, muito bom. Meus queridos, nós não podemos terminar sem antes louvarmos ao Senhor com um dos louvores das crianças, né? Aliás, uma das crianças que participou aí é neta do pastor Suzano, que foi inclusive jubilado recentemente, um companheiro querido nosso, né? Um abraço a esse pastor amado e a toda a sua família. Tenho certeza que está orgulhoso, né? De ver ali a sua descendência participando desse programa louvado. Seja glória a Deus. Cante em sua casa. Vamos louvar ao Senhor com um dos hinos que as crianças sempre cantam também. Com Jesus vencedor serei. Com Jesus vencedor serei. Vencedor, vencedor, vencedor serei. Com Jesus vencedor serei. Nas batalhas Ele me acompanha. Nas batalhas Ele me acompanha. Pois Jesus, meu Jesus, sempre me acompanha. Com Jesus vencedor serei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Salvador, Salvador, eu meu Jesus. Com Jesus vencedor serei. Seja bendito o nome do nosso Deus. Amém, glória a Deus. Meus amados, como é bom, né? Muito bom. Como é maravilhoso participar do momento desse. É verdade. É isso? Terminamos o nosso programa, mas saímos mais uma vez edificados. É verdade. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. É muito bom tê-los aqui. A participação foi muito boa e foi edificante. Amém? Amém. Nós que agradecemos o convite. Essa foi uma alegria de estar aqui aprofundando os estudos da Palavra do Senhor. Que bom, que bom. Muito bem. Meus queridos, nós precisamos lembrar o seguinte. No outro fim de semana, começando especificamente nesse seminário de jovens, começando na sexta-feira, às 14 horas, porque nesse período da tarde de sexta-feira e o sábado de manhã, haverá um assunto especial relacionado ao trabalho de evangelização que os jovens estão realizando. Depois, a partir de uma e meia da tarde de sábado, o seminário dentro daquilo que o Senhor já havia mostrado. Então, se programe, porque realmente há uma grande bênção do Senhor para nós nesse trabalho. Hoje pela manhã, deveria ter falado isso no início do programa, mas os irmãos já estão sabendo disso, mas é sempre bom lembrarmos. Hoje, aos domingos pela manhã, às 9h30, o pastor Gilson apresenta diversos vídeos do Brasil também. Às 12 horas após a escola bíblica, ele apresenta vídeos do exterior para todos. agora a nossa edição e, às 19h, temos o nosso culto presencial nas igrejas. E para aqueles que ainda têm algum impedimento em relação a deslocamento ou visitante que não pode ir à igreja, você pode mandar o link para ele assistir o culto através da nossa plataforma no YouTube, às 20h. Quanto ao nosso programa, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, a sua observação e, principalmente, não deixe de mandar o seu vídeo. É um estímulo para que você também mande a sua contribuição com as suas respostas, porque realmente tem sido uma grande bênção. Amém? Amém. Um abraço a todos e até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.